Abertura 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 Desde guria ouvi histórias das lidas do meu avô. Boas memórias da vida dos tropeiros. Me contou de um tudo, cada detalhe, cada lição. Seus contos soam embriagados, chega a partir meu coração. Entre uma palavra e outra, ele conta com emoção De seus tempos de areeiro, histórias que tocam a multidão. Em seus olhos marejados, eu vejo sua paixão. Com ele choro e ouço sua canção. Lembranças dos tempos dos acampamentos. Fogueira e violão, sobre os olhares desse mundão. Sobre desfiladeiros perigosos, meses exaustivos. Um viva aos nossos tropeiros, nossos guerreiros jamais esquecidos. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos